Mais de 750 mil agricultores que foram prejudicados pela seca começam a receber a quarta parcela do Bolsa Estiagem. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana Gabriela, onde esses agricultores podem retirar o dinheiro? Boa noite. Boa noite, Renata. Para que o agricultor faça o saque do benefício, basta que ele se dirija à agência da Caixa Econômica Federal mais próxima portando o cartão do Bolsa Família, ou caso não tenha, o cartão específico do Bolsa Estiagem emitido pelo banco. Vale lembrar que essa foi a pior seca dos últimos 30 anos. E ao meu lado, o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, nos dá mais detalhes sobre o Bolsa Estiagem. Bom secretário, quais estados estão sendo beneficiados e qual o valor liberado para essa quarta parcela? Essa quarta parcela contempla os nove estados da região do Semiário do Nordeste, o Norte de Minas e mais os três estados da região Sul. E o valor destinado é um montante crescente ao longo dos meses, né? Isso. Essa quarta parcela já atendiu agora pouco mais de 62 milhões de reais, o que equivale a 800 famílias também, aproximadamente, o que dá aproximadamente também 4 milhões de pessoas, de agricultores que estão sendo atendidos. Quase 800 mil famílias, né? E as famílias que ainda não recebem o Bolsa Estiagem, depois dessa rodada de pagamento, podem ser inseridas no programa? É, o cadastro que nós usamos é o do Bolsa Família e certamente alguns desses agricultores não estão contemplados. Eles podem se dirigir às agências da Caixa Econômica, que estarão habilitados ou, se necessário, será emitido um novo cartão do Bolsa Estiagem. Agora, além do Bolsa Estiagem, outras ações estão sendo desenvolvidas para ajudar essas famílias, como, por exemplo, a Operação Carro-Pipa. Como é que funciona e quantas famílias já foram beneficiadas? É, esse é um dado muito importante, que a água é vital para essa população e, no momento, nós estamos atendendo hoje mais de 8 milhões de pessoas, são mais de 1.300 municípios em situação de emergência já decretada e, consequentemente, nós vamos poder atingir mais pessoas na medida em que essas demandas forem surgindo. Secretário, obrigada pela participação ao vivo e vale lembrar que o Bolsa Estiagem é o benefício de 400 reais dividido em cinco parcelas de 80 reais.